Os primeiros socorros são talvez a parte mais importante do treino dos soldados de elite. Isso pode ajudar a salvar suas vidas. No entanto, todos os bons soldados também sabem que é melhor prevenir do que remediar. Suas chances de sobrevivência são muito maiores se tiverem o equipamento certo e se prepararem bastante. Portanto, vale a pena dar uma olhada no que acontece na preparação de primeiros socorros antes de partir em missões perigosas. Antes de se lançarem em locais remotos ou expostos, as tropas precisam ter certeza de que estão 5% aptas. Até mesmo o resfriado os fará pensar duas vezes antes de participar de uma expedição. Existem muitos outros fatores que precisam ser considerados. Por exemplo, é importante que as tropas de elite que vão a locais com um clima frio façam um exame dentário. Se um dente estiver de alguma forma doente, as baixas temperaturas intensificam a dor. Eles certificam-se de que seus pés estão em boas condições e que as suas botas são confortáveis. As bolhas podem ser um problema sério para as tropas de elite, que devem percorrer rapidamente muitos quilômetros a pé. Uma bolha pode causar infecções graves. Aqui estão algumas perguntas típicas que eles se fazem antes de partir em missão. Como está o tempo? Que problemas de saúde existem? Eles precisam de alguma vacina? Isso é necessário para combater doenças como cólera, tuberculose, tétano, febre amarela, varíola e hepatite. Que tipo de vegetação existe? Onde estão as fontes de água limpa? Que tipo de superfícies iremos atravessar? Quais são os padrões do nascer e pôr do sol? Quais são as possibilidades mais extremas para temperaturas diurnas e noturnas? Kit de primeiros socorros Cada membro das forças de elite, quer esteja no Serviço Aéreo Especial Britânico, o SAS, nas Forças Especiais dos Estados Unidos, ou até mesmo no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, todos carregam um kit de primeiros socorros. Aqui está um guia para alguns dos itens básicos que eles levam. Seus pacotes irão variar dependendo da região que estão visitando, seja tropical, desértica ou ártica. Mas essencialmente conterão termômetro, curativo de gás, lâminas de bisturi, pelo menos duas, cotonetes antissépticos, pelo menos cinco para limpeza de feridas e bolhas menores, alfinetes de segurança grandes, tesoura, três agulhas hipodérmicas verdes para remover lascas e drenar bolhas, pacote de reposição de líquidos, ajuda a repor líquidos em condições como diarreia e queimaduras, alternativamente misture oito colheres de chá de sal com meio litro de água, pastilhas purificadoras de água, libera o cloro para a água limpa, se a água estiver turva, as tropas tentarão filtrá-la primeiro e depois adicionarão um comprimido extra. Água fervente também é eficaz, analgésicos, comprimidos antiácidos para quem sofre de indigestão, comprimidos anti-diarréicos, ligaduras e pensos para feridas, protetor solar e protetor labial. Muitas vezes é essencial viajar rápido. As mochilas não devem ser pesadas e as tropas às vezes não podem levar muito equipamento médico. Um kit médico básico dos nevicios não é pesado e ocupa pouco espaço, mas ainda inclui tratamentos para dificuldades respiratórias e circulatórias, sangramentos, quebras e fraturas, queimaduras, infecções e dores. Contém expansor de volume sanguíneo, fluido de infusão, curativos, pinça arterial, kit de sutura, tiras para fraturas, curativo para queimaduras, comprimidos antibióticos, antibiótico em forma injetável, analgésicos, creme anti-inflamatório e cremes para infecções fúngicas. E ficamos por aqui. E lembre-se, esteja sempre preparado.